Brasil Shopping 2008, 8º Congresso Internacional do Varejo de Shopping. Anderson, presidente da Arezzo, que prazer. Falando com uma mulher, não é uma coisa básica sobre sapatos, não é? Poxa, primeiro parabéns pela sua palestra, você haja vista que esse sucesso tremendo da empresa, você é um empreendedor, uma pessoa extremamente criativa e dá pra perceber o porquê do sucesso da sua empresa. Agora me diz, qual é a impressão que você está tendo deste Congresso da Arezzo Shopping? Olha, eu vejo o Congresso cada vez mais se consolidando como a fonte da inteligência do varejo no Brasil. Eu acho que a troca que existe aqui, a possibilidade da gente contar um pouco do que faz, escutar o que as pessoas fazem, escutar palestras enriquecedoras, melhoram a capacidade profissional e a motivação de todos nós. E só pra finalizarmos, eu sei que a história de família longa e a empresa familiar, ela tem que estar em constante inovações pra tornar, por exemplo, o que a sua empresa tornou. Qual é o seu segredo em especial? Olha, eu acho que antes de tudo é uma grande disposição de sempre mudar. Eu já escutei de uma palestrante, se eu não mudo, nada muda. Isso é também uma frase que a gente fala o dia inteiro e uma mudança, uma vontade muito grande de sempre mudar. De atualizar, renovar, rejuvenescer e eu acho fundamental. Não te diria que é segredo, mas esse desejo muito forte de mudar nos ajuda a resolver várias situações. Ok, muito obrigada e novamente parabéns. Parabéns. Olha, parabéns a vocês pela produção do evento. O Nabil à frente da O Shopping é realmente brilhante e tenho certeza de que este evento, por muitos e muitos anos, ainda contribuirá muito pro varejo brasileiro. E vocês com certeza são peça fundamental pra isto. Parabéns novamente. O Nabil à frente da O Shopping é realmente brilhante.